Música Ela usou um produto que ela comprou em uma casa de ração, carrapaxida, né? Inclusive, quando ela foi comprar, o rapaz alertou ela que ela tivesse muito cuidado com criança, que era muito venenoso, assim, isso que era. Ela colocou no soro. No soro, isso. Ela verificou que o aparelho que estava medindo a espécie cardíaca, ele mudou de cor. Passou para amarelo, depois passou para vermelho. Aí ela desesperou, achando que o pai tinha. Ele chamou a equipe. A equipe, quando chegou, ficou que ia vir. Doutor, ela estava sozinha nessa visita? Ela estava sozinha nessa visita? Ela tem, é UTI, só pode estar uma pessoa por vez. Ela não teve uma palavra, ela disse que estava no UTI, que era um pedido do pai? Não, não era um pedido do pai, mas ela sentiu que o pai estava sofrendo muito. Comprou esse produto em uma casa de ração, em Felipe Camarão. Depois ela comprou uma seringa e ainda no momento que ela estava comprando a seringa, ela pensou em desistir. Ela ainda ficou pensando. Mas aí ela tomou coragem e resolveu fazer o seu pedido. Doutor, ela relatou que você tinha algum transtorno? Não, não. Ela tinha, teve, ou tem ainda depressão, tomou algumas dedicações, né, referentes a isso daí. Delegado, como foi que perceberam, né, que ele começou a passar mal com ele? É, perceberam que ele tinha ido a óbito, verificaram o cheiro, um cheiro estranho dentro da UTI, que não é normal para nenhuma dedicação. Verificaram também que o tubo que levava dedicação para ele tinha mudado de cor. E aí olharam no lixo e verificaram que tinha uma seringa, que era estranha também naquele local. Aí com aquilo tudo, aí veram quem eram as pequenas pessoas que estavam próximas a ele e foram até ela. E ela acabou confessando a autoria desse crime. O que acontece a partir de agora? O que ela vai ser enquadrada, iniciada? É, ela vai ser enquadrada no artigo 151, né, a qualificadora que ele não tinha mesmo de poder reagir. Quem sabe ele não queria dessa forma, né, mas ele foi dessa forma, ele morreu dessa forma. Então ela vai ser enquadrada. Isso daí apresentado amanhã para o juiz para que se tome as providências devidas. E aí E aí E aí E aí